Eu tô correndo agora Pai moleque Pai moleque Ô bicho vindo moleque Ô bicho vindo moleque Ô bicho vindo moleque Recarrega, filho da puta Boa vida Recarrega R Aperta R Que rocha Como é que agacha? Olha o bicho vindo Olha o bicho vindo Bicho fuziu Olha o bicho vindo Padrões de turismo Olha o bicho vindo Olha o bicho vindo Olha o bicho vindo Olha o bicho vindo 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 Obrigado.